E olha só quem acabou de chegar aqui no canal pra gente fazer o unboxing, em primeiras impressões, o Motorola Moto G73, um aparelho que foi lançado no comeceio de 2023, e eu estou fazendo o vídeo dele na metade do ano, rapaz, tu é doido, demorou que só pega. Mas tá aqui o intermediário da Motorola, e nós vamos descobrir se esse aparelho é uma boa opção pra você, ou é conversa? Mas sem muita enrolação, vamos ao que interessa, vamos tirar o aparelho de dentro da caixa? Prestem atenção no seguinte, tá pessoal? Moto G73 5G, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, hein? Gostei desses 8GB de RAM aqui, isso aqui me agradou, hein? Agora vamos lá, gente, lacradinho, a Motorola me emprestou esse celular, ó, ó. Parcelo o canivete pra cima. Aqui atrás a gente já vê algumas informações, como por exemplo, a sua câmera de 50 megapixels, ultra pixels com captura dupla. Aqui mais embaixo nós temos, né, já dando ênfase aqui na velocidade 5G do seu processador, nós vamos ver se esse processador é arretado mesmo. A bateria de 5.000 mAh com carregamento Turbo Power de 30W de potência, é um número legal. A Motorola costuma caprichar, né, na velocidade de carregamento dos seus aparelhos. E vamos lá, vamos olhar as funças desse fio de uma égua, porque sim, pessoal, presta atenção, já vem com capinha e isso é bom, né, gente? É bom demais, rapaz, quando o celular vem com capinha, que dá aquela segurança. E por falar em segurança, deixa eu falar pra vocês de um serviço arretado demais, que é a NordVPN, a VPN mais rápida do mercado. E com a NordVPN, a gente tem várias e várias vantagens, como a navegação ainda mais segura, a proteção contra ameaças que protege você contra malware, rastreadores e anúncios. Tem também o serviço de Dark Web Monitor, que notifica você caso alguém vaze suas informações. Contamos também com a Rede Mesh, que permite que você se conecte aos seus dispositivos de forma remota, com segurança, e o IP dedicado, que ajuda você a evitar a captcha e lista de bloqueio. E o que eu gosto da NordVPN é que é uma empresa extremamente conhecida no mercado e super bem conceituada, que não faz medo nenhum em a gente utilizar nos nossos dispositivos. Lembrando que é compatível com smartphone, Android, iPhone, notebook, Windows, Mac. Cara, você consegue utilizar em todos os seus dispositivos. E tem aquele ponto, né? Eu falei muito da parte de segurança, que é de extrema importância, mas tem um ponto que a galera adora pra usar VPN, que é a possibilidade de a gente simular que está em um outro lugar, em um outro país, por exemplo. Sabe quando você vai assistir um conteúdo, um filme, um documentário, alguma coisa, em algum aplicativo de stream, e ele não está disponível pra sua região, pro Brasil aqui, por exemplo? Pois é, olha só, pessoal. Esse documentário aí, ele não está disponível aqui pra gente. Mas eu venho aqui no NordVPN, coloco lá a região México, que eu sei que ele vai estar disponível no México, e automaticamente, ao atualizar a página, ele já está ali disponível pra eu assistir tranquilamente. Arretado demais, né, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar o link aqui, o primeiro link na descrição, que é nordvpn.com.br gzeltaveira, você vai entrar e vai baixar aí pro seu dispositivo. Inclusive, se vocês comprarem o plano de dois anos, vocês ganham quatro meses extra, e contam com a garantia de 30 dias para reembolso. Isso é legal demais, hein? Então clica no link aí e já aproveita. Mas vamos ver o que tem mais dentro dessa caixa. Vamos lá, olha só, temos aqui também de praxe, né, da Motorola, mandar esses guias rápidos aqui com a chavinha ejetora, que vocês sempre me pedem, né, para abrir o slot do chip. Menino, no vídeo que eu não abro o slot do chip, é uma briga doida, rapaz, de vocês. Então, olha só, pessoal, temos aqui um slot híbrido, onde você vai poder usar um chip aqui, outro chip aqui, ou se você quiser expandir a memória, utilizar um cartão de memória, você só vai poder utilizar um chip aqui, né? Então é um slot híbrido, se atente a esse detalhe. Ah, outra coisa, tem sim a borrachinha ali, que dá uma certa protegida contra respingos, né, água, alguma coisinha leve. Ele não é a prova d'água, então não vai molhar ele, pelo amor de Deus. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, vou meter o dedo aqui, rapaz, sem dói nem piedade, no botão de ligar e desligar, porque enquanto ele vai ligando, e eu vou tirando essa película aqui, ó, já tá ligando, tá vendo aí? Vocês vão fazendo o quê? Vão se inscrevendo no canal, quem não tá inscrito. Quem não clicou no gostei ainda, faz o quê, Rezeal? Mete o dedo nesse botão de gostei aí, sem dói nem piedade, rapaz. Ah, pessoal, e todo mundo, ativa o sininho aí, gente, muita gente não tá recebendo as notificações dos vídeos, né, por quê? Porque às vezes o sininho não tá ativo ali pra todas as notificações, então mete aí a regaça e bota pra receber todas as notificações. Pronto, pessoal, ligou! Ligou bonitinho aqui, já já eu configuro ele, mas fica aí de lado, porque nós vamos ver o que que vem mais. Temos aqui o carregador de 30 watts, como já foi prometido, né, pela Motorola. Aí temos também aqui o cabo USB tipo C nas duas pontas, é o USB-C aqui e o USB-C aqui, tá vendo aí, ó? E aqui, obviamente, que vai ser USB-C também. Gezeal, macho, vem fundo de ouvido, vem. Não vem não, viu? Parece que não vem não, deixa só eu verificar aqui. Pera aí, vamos lá, o que que vem dentro da caixa? Tem um telefone, tem uma capa protetora, tem um kit de manuais, tem um cabo USB-C para USB-C, carregador Turbo Power. E a ferramenta de remoção do chip. Infelizmente, não vem fone de ouvido. É, pessoal, pra quem gosta, né, de comprar o celular e já vir com fonezinho de ouvido, nem que seja daqueles vagabundos, chebungos, que custam R$3 na feira. Mas tem a galera que curte esses fones de ouvido, rapaz. Então, infelizmente, ele não vem com esse fone de ouvido, nem desse vagabundo aí, tá? Vou fazer o que agora? Agora, vou conectar aqui no Wi-Fi de 5 GHz, sim, é Dual Band, Wi-Fi Dual Band. Vou fazer as configurações, vou baixar uns jogos aqui, vou tirar umas fotos, gravar uns vídeos e já já eu volto pra contar pra vocês as minhas primeiras impressões com o Moto G 73. Agora, vamos analisar mais de perto a tela desse aparelho. Começando pela tecnologia, que é a LCD IPS. O que quer dizer que temos cores bonitas, mas infelizmente o ângulo de visão não é dos melhores. Se você inclina ele assim um pouco pro lado, você percebe que ele perde muito ali das cores, não fica ali uma experiência tão boa. O que é característicos das telas LCD. Tá, eu sei, vocês vão perguntar o porquê de acho a Motorola não colocou uma tela AMOLED aqui. Pois é, eu não tenho a resposta e eu também queria saber. Mas voltando aqui pros detalhes sobre a tela, ela tem resolução Full HD Plus. O que quer dizer que é uma resolução muito boa. O tamanho é de 6.5 polegadas, o que se torna um aparelho confortável na mão. Mas sabe uma coisa retada nessa tela? É a taxa de atualização de até 120 Hz. O que quer dizer que temos aqui uma tela extremamente rápida, ótima pra poder jogar. Mas vem cá, que eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Se a gente entra em configurações, olha só configurar, vem aqui em tela, prestem atenção no seguinte, cadê, 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 ó. Atualização da tela, eu botei cravado nos 120 Hz, o tempo todo ele tá em 120 Hz, atualizando 120 vezes por segundo. Já se você quiser economizar bateria, aí meu amigo, aí você tem que ir ou pro 60 Hz, que vai tirar um pouquinho ali da beleza, né, de mexer no sistema, de fazer as coisas com a sensação de maior velocidade. Ou você pode optar pelo automático, e aí ele decide o melhor momento pra usar os 120 ou os 60 Hz. Eu cravei nos 120 porque eu queria ficar mexendo nele com essa experiência assim, ó, tudo é mais liso, né. Nós temos o dobro de informações. Eu, particularmente, gosto muito de telas de 120 Hz. Mas vamos aqui, vamos ver sobre o sistema operacional. Será que ele tá atualizado? Olha só, vou abrir aqui o Android, e sim, ele tá atualizado. Nós temos aqui o Android 13, temos a última versão disponível no mercado, né, do Android. Não sei falar pra vocês quantos Androids ele ainda vai atualizar. A Motorola tem mudado aos poucos a sua política de atualização, né, que ela tem o costume de não atualizar muito os seus aparelhos, mas ultimamente eles estão mudando um pouquinho aí essa questão, trazendo um pouquinho mais ali de vida útil, né, do sistema operacional. Não quer dizer que o Android 13, se você por algum acaso não for pro 14 ou pro 15, o aparelho não vai prestar. Longe disso, né, o sistema dura muito tempo, muitos anos, funcionando bem ainda. Claro que tem a questão das atualizações de segurança, que são importantes, né, porque vai surgindo de vez em quando um bugzinho ali, uma falha de segurança acolá, e essas pequenas atualizações vêm pra corrigir essas brechas que podem aparecer ali no decorrer do tempo. Mas a Motorola, quanto a isso, obviamente que eles estão atentos. Agora, olha só, pessoal, temos aqui poucos aplicativos, né, eu particularmente gosto do sistema da Motorola, assim, a maioria das pessoas que gosta de um sistema mais limpo, né, mais original, digamos assim, sem tanta personalização, gosta do sistema da Motorola. Apesar que ainda vem aqui com o Kawai, né, eu particularmente não uso o Kawai, então eu posso vir aqui, vamos ver se a gente consegue desinstalar, conseguimos, olha só, vamos desinstalar o Kawai, e você pode desinstalar algumas coisinhas que vêm aqui, tá, TikTok e tal, ou se você usa, pode deixar aí tranquilamente. Aí temos aqui, ó, rádio FM também, e olha, olha só isso daqui, pessoal, preste atenção nesse aplicativo aí, ó, Beach Tênis. Que aplicativo é esse, Gesell? Na verdade, gente, isso aqui não é um aplicativo, isso aqui é a pasta segura da Motorola, né. Se você tem um Motorola aí, você pesquisa por pasta segura, vem nas configurações e pesquisa sobre isso. Isso aqui é legal, por quê? Porque você consegue disfarçar, criar um aplicativo, o nome que você quiser e um ícone, e se por algum acaso, né, você for roubado, o aparelho tivesse sido roubado e tal, geralmente o cara não vai abrir esse aplicativo, pô, Beach Tênis, eu tô nem aí pra isso, mas eu quero aplicativo de banco, meu irmão. Só que dentro daqui, você pode colocar os aplicativos seguros, que você não quer que as pessoas tenham acesso. Então, olha só, vou desbloquear, você pode criar, obviamente, um padrão diferente do padrão de desbloqueio normal, e aí você vai colocando os aplicativos que você considera que precisa ter um nível de segurança a mais, aplicativos de banco principalmente. Aí você adiciona aqui, e aí ele meio que vai duplicar esse aplicativo, ó, Instagram, por exemplo, Instagram não, Facebook, eu tô é doido. Facebook aqui, ó, não tá logado. Por quê? Porque eu adicionei agora recentemente. Só que se você vem aqui, ó, cadê? Ó, no Facebook normal, ele tá logado. Por quê? Porque ele meio que duplicou o aplicativo. Isso é muito legal, gente, porque se você botar os seus aplicativos de banco aqui, eles não vão sair daqui desse menu, e aí o mau elemento vai abrir o aplicativo e não vai tá logado. E aí ele vai dizer, rapaz, filho de uma égua não tem, não tem conta nesse banco e tem o aplicativo. Ih, tem coisa errada aí. Mas claro que isso desestimula muito uma ação rápida ali do mau elemento. Aí temos algumas configurações dentro da pasta segura. Você pode colocar contas, aplicativos, gerenciar se você vai receber notificações dos apps que estão aqui dentro ou não, alterar o padrão de bloqueio, tem o modo oculto, aonde ele vai sumir mesmo do aplicativo, do menu. Ou você pode usar o modo desfaço, que foi o que eu fiz, né? Eu renomeei, botei um nome aqui e coloquei um ícone. Ele não deu a possibilidade de eu botar um ícone diferente, ele só tem essas quatro opções, por enquanto aqui. Mas deu certinho pra eu colocar ali o app, criar o app do Beach Tennis, que provavelmente não vai despertar o interesse ali, a atenção de ninguém. Eu gostei dessa característica aqui da Motorola. Temos aqui o app Dimo também, que é uma carteira digital da Motorola, para clientes da Motorola. Tem o Family Space também. Tem esses aplicativos aqui, que a Motorola está incrementando bastante, atualizando, que eu acho interessantes. Tem o Hello Shop, tem o Hello You, que ele reúne várias coisas legais aqui, como, por exemplo, até diagnóstico do aparelho, né? Ó, você pode vir aqui, ele fica oferecendo umas promoções também aqui, eu não gosto desse ali não, mas temos aqui diagnóstico, mas você pode testar o flash, a câmera frontal, câmera traseira, alguns sensores, tela, luz de fundo, dá pra fazer muita coisa por aqui. Então, é legal, é bom ver que a Motorola está correndo atrás aí, está trazendo várias e várias opções de personalização, por exemplo, eu posso vir aqui em personalização, e eles não dão a possibilidade de mudar papel de parede, fonte, cores, ícones e tudo mais. E os sons também ali, isso aí tem muita gente que gosta de ficar personalizando o aparelho. E tem os gestos, né? Que já é de praxe, já é comum esse movimentozinho aqui, já virou característico da Motorola, né? Fazer o balanço, acender o flash, mover assim, abrir a câmera, aí move de novo, muda pra câmera frontal, e isso é legal. Mas agora vamos ver sobre desempenho. Será mesmo que esse aparelho é arretado? Vamos abrir o código, vamos ver a resolução que ele consegue rodar o código, gente. Lembrando que ele tem áudio estéreo, tá? Esse aparelho sai som aqui embaixo, e aqui em cima ao mesmo tempo. E isso é legal, cara. Eu gosto, né? Áudio estéreo, todo mundo gosta, na verdade. Então, se você tampar esse fone aqui, ainda vai continuar saindo som aqui. Claro que o ideal é você deixar as saídas de som livres, né? Pra você ter aquela imersão, aquela sensação de um áudio espacial, que ele tem um sistema Dolby Atmos, né? Que faz com que você tenha essa percepção quando tá assistindo um filme, um vídeo, ou até mesmo jogando. Vou abrir aqui configurações, preste atenção aqui no áudio e gráficos. A qualidade gráfica que ele roda é no alto, e a taxa de quadros no máximo. Então, é legal, cara. Ele roda com uma configuração bem interessante ali, tendo em vista que o processador que tem aqui dentro, gente, é um processador da MediaTek, um modelo da IMENSE 930. Esse processador, ele marca quase 500 mil pontos lá no AnTuTu, o aplicativo de benchmark. O que quer dizer que é um desempenho mediano, né? De um aparelho realmente intermediário. Nada muito além disso, tá bom? Vamos começar uma partida rapidinha aqui, só pra vocês verem. Opa, deu uma engasgadinha ali pra aparecer os outros bonecos, outros personagens. Mas olha só, deixa eu começar a partida aqui, pra vocês prestarem atenção na movimentação do jogo, cara. Que é legal, a gente rodou umas partidas aqui, e ele se saiu bem. Ó, ele roda liso, cara. Presta atenção aqui. Vou me esconder aqui, rapaz. Vou me esconder aqui, porque tem uns cabas sem vergonha vindo aí, querendo me matar. Ó, presta atenção. Cadê? Não. Deixa eu me esconder dos caras. Mas ó, 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 ó. Deixa eu passar. Eita, pega e começou o tiroteio aqui. Miserável. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, agora eu vou me vingar, hein? Agora eu vou me vingar, porque eu tô todo, todo troncho aqui, bicho. Aí desse jeito aí também fica fácil, pro fim de uma égua ali, né? Mas mesmo assim eu ainda vou meter... Ó, 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 ó. Isso aí, tome no meio dos peitos aí, vagabundo. Só pra você aprender com quantos pau se faz uma cangaia. Mas olha só, gente. Roda bem. Roda liso, rapaz. O COD rodou bem aqui, gostei do desempenho. Mas é isso. Temos aqui uma tela de 120 Hz, o que quer dizer que sim, é um aparelho ali, não totalmente com a proposta gamer, mas que vai rodar seus jogos aí, uma qualidade muito boa e uma velocidade, ó, super agradável. Uma experiência visual. Agora chegou a hora da gente testar elas. As câmeras, que eu vou abrir aqui o aplicativo e vou mostrar pra vocês o seguinte. Câmera principal, Gissel, tem quantos megapixels? 50, vocês viram lá no comecinho do vídeo, não foi? Aí temos a câmera ultra-wide. Preste atenção no seguinte, pessoal. Essa câmera ultra-wide, ela tem 8 megapixels de resolução e ela tem autofoco, o que é uma coisa que não é muito comum, ó, ó, não é muito comum em aparelhos nessa categoria aqui. Preste atenção, ó, focou na minha mão, vou tirar a mão, focou lá atrás. Olha que interessante. Por que que ela tem autofoco, essa câmera ultra-wide? Porque ela também é utilizada pra fazer o modo macro. Então, se você clica aqui, ó, presta atenção aqui, ó, modo macro, você vai conseguir tirar fotos de coisas bem de pertinho. Ó, ó, pera ainda. Deixa eu pegar aqui, rapaz, tá escuro que só pega, ó, ó a minha aliança aí, só o pó da rabiola, toda arranhada, porque eu fico trabalhando lá na chácara, capinando, mexendo nas coisas lá, acaba com a aliança todinha. Mas presta atenção aí, ó, tá vendo que é a mesma câmera que você utiliza pra fazer o modo macro é a mesma câmera ultra-wide. E isso é muito legal. Eu sempre falo pra vocês, né, quando vem aquelas câmerazinhas vagabundas de 2 megapixels nos celulares, as câmeras macro. Eu digo, cara, tira essa merda, bota uma câmera ultra-wide que faça o modo macro, fica tão esteticamente mais bonito, né, é porque os fabricantes querem ter o máximo de câmera possível, nem que não sirva pra nada, só pra dizer que tem. Aqui não. Acho que a Motorola acertou muito em colocar essa câmera ultra-wide com a possibilidade de fazer o modo macro. Agora já a câmera frontal, olha só, tem 16 megapixels de resolução. E nenhuma dessas câmeras suporta a gravação de vídeo em 4K. É uma limitação que, infelizmente, né, está presente aqui nesse aparelho. Não temos gravação em 4K nem na câmera principal traseira. A única coisa que você tem, que você pode, é escolher entre 30 ou 60 fps. Você bota em 60 aqui, o vídeo vai ficar com mais informações, né, vai ficar mais fluido. Já em 30 fica com aquele aspecto normal mesmo, padrão. Mas claro que eu vou mostrar sim essas fotos que eu tirei com ele. Tanto eu vou mostrar aqui no vídeo, quanto vou também colocar o link aqui na descrição pro Google Drive pra vocês terem acesso a essas e várias outras fotos. Agora olha só, pessoal. Quando o assunto é gravação de vídeo, essa daqui é a qualidade. Começando o teste pela câmera frontal, como eu já falei pra vocês, em Full HD, né? Em todas as câmeras vai ser Full HD porque é o máximo que ele suporta. O sol está aqui. Eita, pega! Deu uma estourada grande aqui agora, hein? Ó, presta atenção. Vou caminhar um pouquinho aqui a favor do sol. Apesar que ele tá bem nessa lateral aqui, ó. Acheica tá encandeando aqui. Mas essa é a qualidade da câmera frontal. E eu quero que vocês prestem atenção na estabilização e na captação de áudio. Que agora eu vou colocar na câmera principal traseira. Agora com a câmera principal traseira, prestem atenção também na estabilização. Estou caminhando aqui normalmente, segurando o celular na mão. Então fica dando aquelas trepidadas, né? Tem o sol aqui, ó. Batendo nessa lateral. Tem a questão da captação de áudio. Será que melhorou? Se tá do mesmo jeito? Que às vezes muda, né? A qualidade, a captação de áudio de uma câmera pra outra. É interessante. Ele usa geralmente o mesmo microfone. Mas às vezes muda sim a qualidade sonora. Ó, solzinho ali. Lá atrás. Agora vamos ficar aqui totalmente. Tem o fim de uma égua ali na moto. Uma zoada desgraçada. Rapaz, atrapalha no vídeo aqui. Estou agora 100% aqui a favor do sol. Muito forte o sol, por sinal. Meu Deus do céu. Não consigo nem ficar olhando. Mas vamos ver o resultado da câmera ultra-wide. Como é que ela se comporta? Câmera ultra-wide. Vocês estão enxergando muito mais? E olha que eu estou no mesmo lugarzinho, tá gente? Só parei de gravar. Mudei pra câmera ultra-wide e coloquei pra gravar. Mas olha só. Vocês conseguem enxergar muito mais porque a proposta é essa, né gente? Eu sempre falo pra vocês que a câmera ultra-wide geralmente ela perde sim um pouco de qualidade em relação à câmera principal traseira. Mas em muitos momentos ela é uma câmera muito útil, né? Ela é versátil. Ela te dá a possibilidade principalmente nesse aparelho aqui te dá a possibilidade de ter isso daqui, né? De ter uma angulação muito maior. Ou de, por exemplo, usar o modo macro. Usar essa mesma câmera pra fazer o modo macro. Que é muito legal na minha opinião. E você gosta disso? Dessa possibilidade? Coloca nos comentários aí. E claro, né gente? Prestem atenção na estabilização na captação de áudio e tudo mais. Então é isso, pessoal. Esse foi o Motorola Moto G73. Na sua opinião depois de assistir todo esse vídeo é uma boa opção pra você? Ou não? Porque assim, na minha opinião ele só tem que baixar um pouquinho mais o preço. Hoje, enquanto eu gravo vídeo na internet, né? Em sites confiáveis ele tá custando algo em torno de R$1.700. Com essas configurações aqui eu acho que ficaria muito mais interessante se ele custasse um pouco abaixo dos R$1.500. Pra mim, pra ele ser uma opção realmente top, arretada, tem que ser abaixo dos R$1.500. Claro que essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião totalmente diferente. Então, de qualquer forma, coloca aí nos comentários o que é que você pensa a respeito porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Tchau!